Gostaria só de dizer nesse momento que Samuelzinho ele é uma criança boa, foi criado com muito carinho, com muito amor, foi um pedido que eu fiz a Deus, por isso que o nome dele é Samuel. Mas esse incidente aí foi uma coisa muito dura para a gente, mas isso não quer dizer que ele seja um menino mau. Eu atribuo essa atitude a alguns jogos que ele estava assistindo, como Free Five, aquela série de Naruto, onde dão valores de família e também ouvi algumas conversas de alguns colegas dele falando em oprimir os pais, os professores. Então, tudo isso foi influência, mas ele é um menino bom, um menino obediente. De eu deixar uma coisa aqui e dizer não mexa e ele nem mexer. Eu não quero que ele fique preso também. Ele tem que ficar em liberdade, ele é uma criança boa. Eu vou voltar para cuidar dele. Eu洲 de meu amor Eu vou voltar para cuidar do meu amor.